Seguindo então, vamos pegar aqui na caixa de ferramentas, ainda aqui dentro do nosso formulário principal e vamos começar a montar a estrutura aqui dele utilizando um menu vamos aqui dentro da opção para poder gerenciar esses menus nós vamos utilizar aqui, pode ser o nosso menu, que é o menu Stripe para a gente então criar essa janela de menu arrasta aqui o menu Stripe aqui para cima, ok, beleza e vamos colocar alguns campos, pode ser direto aqui mesmo, ok vamos inserir aqui então, que dentro desse menu nós teremos cadastros cadastros e vamos ter a opção aqui de orçamentos orçamentos e vamos ter aqui um botãozinho de sair e é só isso em cadastro nós vamos ter aqui como sub-item o cadastro de produtos o cadastro de fornecedores e o cadastro de produtos, fornecedores, clientes e vamos ter um outro cadastro que vai ser o cadastro de unidades, de unidades de medida em orçamentos, por enquanto nós vamos ter aqui a opção de novo orçamento ok, por enquanto eu vou deixar isso, novo orçamento poderíamos até criar aqui uma opção para impressão desse orçamento, então ok, vou deixar dessa forma e aqui em sair sair, onde ele vai dar um application ponto, vamos até dar um duplo clique aqui nele já, para ele gerar o evento e vamos aqui dar um application ponto exit para que ele possa aqui então sair toda vez que for clicado nesta opção as outras obviamente vão chamar aqui as outras telas se você quiser colocar um ícone, você pode selecionar aqui o menu dando um único clique nele e aqui você vai ter as informações relacionadas a este objeto então você tem a opção de image, ok, você pode então simplesmente colocar uma imagem para ele poderia alinhar essa imagem em várias outras posições eu aconselho que você pegue um arquivo ICO para que você possa então criar esses ícones eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês então de como fazer isso eu gosto de utilizar um site chamado iconfinder.com é um dos que nós temos para poder capturar e pegar ícones de forma fácil aqui dentro do iconfinder você digita o tema e aí então você pode recuperar aquelas imagens relacionadas àquele tema porém você tem que procurar em inglês porque esse site é um site americano você só consegue aqui fazer essas buscas em inglês então eu vou digitar aqui por exemplo product product e vou mandar ele buscar e ele vai me dar aqui as informações relacionadas aos produtos você vai clicar aqui em free para que ele só possa mostrar imagens gratuitas, ok nesse caso eu não tenho intenção de comprar nenhuma dessas imagens pagas então aqui clicando na opção de free ele vai permitir com que você filtre apenas essas imagens gratuitas e possa então fazer o download dela para ícones, quando se trata de ícones o ideal é você baixar em ICO porque ele já vem num formato já todo padronizado para ficar ali como ícone vamos aqui aguardar porque ele está um pouquinho pesado vou aguardar aqui e já retorno carregou aqui então somente as imagens gratuitas você vai buscar a imagem que te interessa aqui para produto por exemplo poderia ser uma dessas caixas aqui são interessantes essa aqui também é legal então você tem alguns modelos eu vou clicar aqui em PNG e em vez de baixar ela como PNG eu baixo como ICO que é arquivo aqui de ícone então fica fácil vamos colocar aqui por exemplo uma outra imagem vai ser para o nosso sistema de orçamento vou colocar aqui money para que ele mostre valores e aí então vou poder selecionar essa imagem e trabalhar com ela vou pegar essa primeira aqui mesmo vou selecionar e baixar ela como ICO ela vai ser o ícone do meu sistema melhor pode ser essa aqui acho que essa vai estar melhor beleza a outra que eu tenho lá é de cadastro vamos colocar aqui a imagem add para adicionar vai mostrar aquelas setinhas de adição ela fica legal também para nós podemos adicionar registros então onde está cadastrado eu vou colocar esta imagem para que dê a impressão de inserção mesmo pode ser até esta aqui ok e onde está o botão sair eu só vou colocar nesse para não estender muito eu vou criar pegar uma imagem exit e vou deixar então esta imagem aqui como ícone pronto eu vou colocar todas essas imagens na pasta que aí vai ficar mais fácil também para a gente poder trabalhar se você não tiver ela ela já vai estar na pasta se você não tiver conexão para baixar já vai estar aí nos arquivos para vocês ela vai ter a pressa e aí eu vou colocar eu vou colocar e aí eu vou colocar eu vou colocar a pressa e aí eu vou colocar